Viu na base, marrodona Vindo quando viu tamanho Então tu vai vir meu bocano Ela vem se jogando na roda do lanço da via A safada ela ta horror Ela senta pra calar Ela ta assultada no pique da folga Na palma da via ela quer se agitar Palma da via ela quer se agitar Ela ta louca de bola, ta louca de lanço Ela não quer parar Ela ta louca de bola, ta louca de lanço Ela não quer parar Ela falou que queria foder E que enquanto a noite tuta Joga a xerequinha poça Vai na rola Joga a xerequinha poça Vai na rola Hoje é dia de festa tu ta animada Hoje é dia de festa tu ta animada Pra sentar na onde? Pra sentar na minha vara Pra sentar na onde? Oi pra sentar na minha vara Tá preparada pra tomar Vai sequência de vara Tá preparada pra tomar Vai sequência de vara Vá travessar tua xereca com raiva Vá travessar tua xereca com raiva Que eu tô com amor Na vinha de São Paulo Lá vai comer teu bão Na vinha de São Paulo Lá vai comer teu bão Pio na base, marrodona Pio quando viu tamanho Então tu vai vir meu bocano Ela vem se jogando na roda do lanço Na via safada ela ta horror Ela senta pra calar Ela ta assultada no pique da folga Na forma da via ela quer se agitar Ela ta louca de bola Ela ta louca de lança não nunca parar Ela ta louca de bola Ela ta louca de bola Ela ta louca de bola Ela ta louca de lança não nunca parar Ela falou que queria fuder E que enquanto a noite toda Joga a xerequinha a moça Vai na rola, senta com força Joga a xerequinha a moça Vai na rola, senta com força Joga a xerequinha a moça Vai na rola, senta com força Hoje é dia de festa tu ta animada Hoje é dia de festa tu ta animada Pra sentar na onde? Pra sentar na minha vara Pra sentar na onde? Oi pra sentar na minha vara Ta preparada pra tomar Vai sequência de vara Vara, 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 que eu vou atravessar tua xereca com raiva que eu to com o 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 que eu to Funk insano, tá?